Uma feira do livro diferenciada para integrar crianças necessitadas. Essa é a iniciativa do Hospital São Lucas da PUC, que contou com a participação de nomes conhecidos da literatura gaúcha. Uma feira do livro onde as compras são feitas com dinheiro de mentirinha, mas que tem patrona de verdade. O mundo quer afeição, quer carinho, quer atenção. E eu acho que especialmente essas crianças que estão aqui passando por um momento que não é assim tão agradável, eu acho que elas precisam e é o dever da gente mínimo de atendê-las, de dar carinho, de prestar atenção, de dizer para elas que existe cura. O escritor Luiz Antônio de Assis Brasil é presença constante não só na feira do livro de verdade, mas também na feira infantil do São Lucas. Aqui ele é livreiro. Esse gesto é muito bonito de dar o dinheiro que recebem previamente, claro, e comprar o livro. É também educativo. É impressionante a necessidade da leitura, a fome da leitura, tanto que foi tudo vendido, digamos assim, não tem mais livro. É muito bonito isso. Paola está internada há mais de um mês no hospital infantil com um grave problema de saúde. Ela teve a honra de ser a patroninha da 13ª Feira do Livro Infantil do São Lucas. Quantos livros você comprou? Não, eu não contei, mas eu peguei acho que uns cinco. Segundo o pai, o momento de descontração do evento é um alívio na rotina hospitalar. A gente fica um mês e pouco aqui dentro e assim esclarece a mente ainda lendo e podendo ficar com as crianças aí. Porque eu fico muito quegeado dentro do quarto, né? E assim é um momento bom para as crianças, né? Sair um pouco da tristeza que é hospital, estar dentro do hospital, não é estar em casa, correndo na rua, brincando, já é ruim. Mas é necessário. Agora, poder quebrar um pouco esse momento, digamos, de certa solidão, tristeza, e estar escorado numa coisa gostosa. Nós temos um brincado técnico, um brinquedo e livros, poder esquecer um pouco da doença, se concentrar numa historinha, vendo figurinhas, lendo, alguém lendo para ele, tira um pouco da tristeza. Isso aumenta a imunidade, melhora a doença, show a doença, né? A tarde tem sarau cultural, contação de histórias e apresentações artísticas. A Feira do Livro Infantil do Hospital São Lucas é feita em parceria com a Faculdade de Letras da PUC.